Música As principais mudanças na contabilidade eleitoral para as eleições municipais deste ano foram debatidas durante o seminário promovido pela Escola do Legislativo nesta quarta-feira. Nós abordamos o calendário eleitoral com as novas datas para a eleição de 2024, o registro de candidatura, a importância das informações no Candex e também a rigorosidade no qual a justiça eleitoral está analisando a prestação de contas, pelo menos referente às outras eleições. Então, a preocupação que a gente tem nessa próxima eleição é de fazer tudo conforme a lei para não ter problema futuro. O evento abordou ainda outro ponto crucial em qualquer campanha eleitoral, a prestação de contas. Essa parte que os contadores representam, que é dar transparência a tudo aquilo que a campanha contrata, tudo aquilo que a campanha paga, tudo aquilo que a campanha executa. E nós trabalhamos com o sistema da justiça eleitoral para quê? Para que a gente dê as informações precisas e dentro dos prazos que a resolução estabelece. É importante os candidatos, os administradores financeiros seguirem a orientação dos profissionais, tanto da contabilidade quanto do jurídico, porque serão esses profissionais que vão fazer a sua defesa depois na justiça eleitoral e, principalmente, evitar o famoso ganha, mas não leva. Porque uma prestação de contas mal elaborada, uma prestação de contas com vício, com irregularidades e improbidades pode caçar o mandato desse parlamentar. O seminário é mais uma das atividades promovidas pela Escola do Legislativo, voltadas para as eleições 2024. A gente fala de campanha, de prestação de contas, a gente fez uma parte de treinamento em mídia e a gente ainda tem mais coisa para oferecer esse ano. Em breve a gente vai estar com uma jornada de comunicação política. São quatro dias de atividade na escola, focados mesmo em como a gente pode comunicar melhor e com isso conseguir votos e se eleger. Vai começar em junho, as inscrições já estão abertas. É só entrar no Instagram, Escola do Legislativo Rio, e lá pegar o linkzinho que está na nossa bio que vai direto para a nossa árvore de links. Então, se inscreve, vem, participa.